Eu aprendi todos, eu diria esta, o que é que eu tenho que trabalhar. Essa liga direta que você está vendo marcada aqui, eu disse que o local, com o resto é que eu sei que uma liga espécie chegou dentro, mas que fez uma liga tão modaça que eu estou. Chegou, você não está brigando nada, e isso mostra que nós somos uma prova tão longa. A prova é que nós temos 37 quilômetros mais uma volta. É uma prova que você não pode se deixar letar com nenhum recado e mais do carro, não seja legal. Às vezes você, como piloto, não tem ideia de que os outros piloto estão fazendo. Então, em uma estratégia diferente, como antes do ramo, se a sua filha realmente estava perdida, você vê que ele tem uma parada de muito bom, e você continua com a sua filha. E aí você vai pôr um bote. Vamos ver. Trouxe no carro. Hoje em dia, a avanção, a participação de os botões, você vê que o pessoal tem passado, você vai fazendo o volante para trás do volante. Você vai fazer um outro piloto até com algumas partes que não tem, que é a boluda, o modelo de trás, aqueles que lutam a marcha, porque é muito mais fácil de achar. Se você tiver que olhar para o volante, para acertar o volante que está perdendo no céu, como é o top, como também parece. Aí, a quebra está colocando no carro do Marcella, e o Rafa foi. E atrás dele, vem, o Rafa não acertando, o Rafa está pronto, dá para mais uma parada, o que é que passa? Já parou quatro gelos, o Alonso, já parou quatro gelos. Quem é mais que vai parar? O Alonso, já parou quatro gelos cedo, o Alonso, já parou quatro gelos. Mas, quando a volta do mil e cinquenta, ele tem a preocupação de cinco mil e novecentos anos. E agora, a diferença é de dois, com o Flamengo, e tem briga feia mesmo. Essa aí, ó. Essa briga vai valer o terceiro grado, pode. Essa é a briga para a última volta da corrida. Nova e vindo, é hora de doar um cervezão. Esse é o primeiro volta de número cinquenta e vindo. E o projão vai chegar. Vai chegar e vai passar, meu amor. É sempre valer a... A história, o sol de mil e cinquenta, a vontade de dar uma coisa. Essa briga vai a quinta posição. Ainda vai começar, se tiver uma coisa, para até a outra, na expressão, e, se quiser, vai gabriado. É bom lembrar que a gente não leva desse dependente. Agora, o que vai? Vai passar. A gente vai precisando. E tem que, a máxima, a massagem. E, faz outra massagem. E outra quinta posição. E o Alonso, é a minha, a minha, a vontade. E o outro, continua brigando. Ele assume a quinta provisão. Ele é chamado para vencer do amor chamado insétimo, sendo apapaiado pelo Pérez. Aí ele fez o Pérez, ferrado e rito. Com os pneus macios, prontos para um dos prontos e desistiu. Aí ele fez o Pérez, mas uma vez como um outro, por exemplo, aí é outra passagem clássica. Foi por dentro o recado da Pérez e o Pérez. Na verdade, você acaba conhecendo o seu competidor mais direto. E o Heber é um dos pilotos mais tranquilos, digamos assim. Ele luta bastante pela posição, ele fica por fora. Mas, em uma situação de ponto, ele fica... É, tem um incidente que ocorreu muito bom. É, mas, normalmente, quando o time deixa... O time deixa a passagem, o carro sai muito rápido ali, sem olhar, para escutar alguém dançando. E aí a briga no fórum. Ele já chega para fazer ultrapassagem e ver o fone resta. E aí a briga no fone resta. Ele não vai se beneficiar. Usa a asa para se defender. Ele vai antes de rendir a velocidade. Ele não vai passar, já pode levar mais. E vamos tentar, por aqui , vai começar a voltar. Agora, vira-lópolis para o ponto que você viu. A não ser que o Leventon é uma complicadura a dizer que eles revinam mais rápido, mas melhor que eles vão tomar as atividades de Z, e aí a recepção vai passar a transmissão em cúmula, chega a ser até com o máximo, é como você. A velha vibração aí, na equipe Lopes que tem um raio nesse mundo vai ter um projeito terceiro. Isso aí é uma decisão do chefe de boxe, que deixa você cair, então o piloto pode ir, mas essa decisão não pode ser o piloto, então a equipe está contendo as coisas. A gente vê o Leventon aí numa recuperação muito bacana e agora até se aproximando do quarto da casa. A conclusão é assim que você não recebe aquele trecho de trabalho do talento natural, um piloto extremamente derrota, mas isso é bom para não ter uma boa leitura da corrida. Por exemplo, vários outros engenheiros que não fazem o contexto de uma comitência de pessoas que estudaram e eles se animaram. Então ele ter feito diretamente o exercício do engenheiro para poder correr a bolsa com outro. E aí você vê que o Eber na primeira, a duas voltas passando, ele não tentou, aí ele percebeu que o Eber não tentou, então ele falou que o Eber não tentou, então ele é até aária e como é um Holandino. Temos uma estratégia em comenta e no outro lindo. E o que vai acontecer, este espaço é um prazer na Eber, muito g falso da feira a água para ganhar mais velocidade, neste momento, que eu basta, está de na frente. O governo vai portar a locomoção em pra cima dele, com anúncio na Alemanha, que o qual a gente é uma aluncio que haviam salvo por tinta e medite, então eu consegui conter. Até depois estão aqui, se está vendo que ele está molendo os cabos, é tudo. E eu vi o cabo número 21, cheguei ao número 21, é aquele que a gente trabalhou, é aquele bom, 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 é todo patroa, boa, você viria, você, Márcio Gal, aceita o desnorte, é tudo Brasil. É aquele bom, desistiu de uma briguinha, não, agora eu ia abrir a luta, e agora eu abri o asa, permite que o pé não vá fazer o que está perto da luta, a luta, pode abrir a asa. É ae. E a briga tá bonita lá atrás. E lá vem o pé. Lá vem o pé. Ô mexe que eu tinha. Eu só a roupa agora. E não é qualquer um que faz isso não. Então a roupa é. Então peraí. Fica assim. Isso não vai. Isso não vai lá atrás. Aí o pé, dá uma voz. Eu não vejo que tá nada pra te seguir. Eu não vejo que tá nada pra te seguir. Aí é uma questão. Bom, analisa pra nós. Olha aí, o que o avanço tentou fazer é realmente manter a cor aqui fora. Pra que ele fosse difícil. Tem que ir lá no acelerador. Pra que ele ali não é mais pista. A gente vê a cor. Eu acho que é pra aquele que é um barinho. Eles tentam dar esse tom de deserto na pista. Mas ali tem um nível. Berry lá das conversas no imprimintos da velocidade. E aí eu tô pegando o réu do outro mesmo. Que chau Andrew. ota aqui em cima. No Max Weber... Um... P Hulk vai. É. Aquilo que ele nos insinha. Quando o réu passou maisinho. O Pai Ler me enviava que ele corte o sozinho da Rádio. Quando os dois passam do Pai Ler, o Pai Ler, vá para o que ele vai ter. O Pai Ler, vá para o Pai Ler! O Pai Ler, vá para o Pai Ler, vá para o Pai Ler! O Pai Ler não deita de tramaça, vá para a Rádio! Diga! Vem porque o Pai Ler. Quando os dois passam do Pai Ler, aí vêm por Vasco e Д Kosso, o e 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 aí e aí doutor vamos pra onde? e e viva momentos incríveis com a seleção cadastre-se e 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